E aí galerinha, eu sou a Gisele, líder empreendedora do grupo Esmeralda, sou aqui da cidade americana e estado de São Paulo e se você aí quiser comprar, cadastrar, Gi, fale comigo hein, ó, Gi Gi, é eu, tá, é, site de vendas, YouTube, Facebook, Instagram, tudo mãe caseia agora, beleza? Neste vídeo a gente veio demonstrar pra vocês os novos ralos do Fusion Ralo, do Fusion Master System Ralador, gente do céu, olha que nome né, Fusion Master System Ralador, uau, aí tem o ralador, qual é o ralo? Ralo fino, ralo estrela, ralo raspadinha, olha gente, pra conhecer bem essa power a gente tem que estudar, tem que estudar um tequinho, né, brincadeira, olha só, então vamos lá, se você quer comprar, você não tem nenhum ralo, tá, Se você quer comprar os dois ralos, mais as outras partes do Fusion, R$331,50, uma super promoção aí pra vocês E se você já tem o Fusion Ralador e só quer os ralos, cada um desses ralos sai a R$55,90, tá, esse aqui é o fatiador, tá, o ralo fatiador E aí eu tenho o ralo da raspadinha Que estava solto E agora meu coração acelerou, mas minha base caiu na mesa, esse produto é um produto meu, de uso meu Ai, assusti Então, gente, deixa eu soltar ele aqui na mesa, eu achei que ele estava preso, mas ele não estava preso E aqui, vou pegar com muito cuidado, essa parte do ralo, que é o ralo da raspadinha Vocês estão enxergando que ele tem três lâminas? Eu espero que vocês estejam enxergando Dá pra ver certinho? Produção A produção estava fazendo não sei o que Olhando o grupo É, então, olha lá, gente, tá vendo que tem aqui as lâminas, tá Então, essas lâminas aqui, elas são super afiadas Então, olha só, vem com a proteção, tá Então, essa proteção é pra jogar fora? Não Essa proteção é pra você usar e guardar, tá Essa raspadinha aqui, gente, a gente já usou A gente fez café ralado E o café ralado é show de bola, né O café ralado ficou muito bom Vocês podem procurar aí que tem raspadinha de café, tá Bem bacana E pra usar também o ralo fatiador Mesma forma que estava o outro, a gente só encaixa E trava aqui a manivela Sempre desta forma, tá bom Olha lá E aí, a gente encaixa na base Esse aqui eu não vou encaixar na base, não Tá bom? Então, são esses os dois ralos Quem aí não quiser Quem já tem, né, umas partes dos ralos É só comprar esses dois E quem não tem, essa é uma excelente oportunidade De comprar ele por inteiro E depois comprar os outros ralos Ralo estrela, ralo fino, ralo grosso, né Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham curtido Gostou do vídeo? Curta, compartilhe Se inscreva no nosso canal E até mais Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho